Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. A Casa Blackfire, das Terras da Coroa, foi uma das casas nobres mais singulares a surgirem em Westeros em todos os tempos, no sentido de não ter surgido necessariamente no contexto de uma região específica ou castelo otorgado a um cavaleiro ou guerreiro, enobrecido por sua atuação em combate, mas sim por ter sido criada como subproduto direto de uma desavença profunda entre um rei e seu herdeiro, para não se falar na valentia e no valor de um despretensioso bastardo que se alçou alto para além de qualquer expectativa, alcançando um status lendário que perduraria através dos séculos. O escudo desta casa apresenta o Dragão de Três Cabeças da Casa Targaryen com suas cores invertidas, negro sobre um fundo rubro-sangue, por motivos que serão compreendidos logo adiante, e suas palavras jamais foram reveladas nos livros das crônicas. Antes de falarmos a respeito do surgimento da Casa Blackfire em si, é importante discutirmos a trajetória de vida do homem que a fundou e nomeou, o ousado e intrépido guerreiro que nasceu sob o nome de Daemon Waters, em 170 após a conquista, um dos muitos filhos bastardos do príncipe Aegon Targaryen, que viria a assumir o trono de ferro dois anos mais tarde como Aegon IV, e passaria a ser lembrado pela história como O Indigno, por conta de suas diversas ações condenáveis durante seus anos de reinado. Daemon foi criado e treinado em armas no seio da Fortaleza Vermelha, e desde tenra idade se mostrou um jovem de talento para as artes da guerra, o que naturalmente despertou a atenção do rei. A quando de sua sagração como cavaleiro, logo depois de vencer um torneio para escudeiros na capital, Daemon foi ungido pelo pai em pessoa, e durante tal cerimônia, algo sem precedentes aconteceu. A ele foi concedida a posse de Blackfire, a Espada dos Reis, a lâmina com a qual o Conquistador em pessoa havia forjado os Sete Reinos e tornado-os um só, e que vinha sendo desde então um dos símbolos máximos da monarquia Westerosi. Tal seção não se devia apenas ao fato de Daemon ser um jovem de grande promessa no campo militar, mas também por conta da amarga desavença que vinha escalando cada vez mais entre Aegon IV e seu primogênito legítimo, o príncipe real Daeron, devido às personalidades e às índoles muito diferentes de ambos, que sempre causavam problemas e discordâncias. Aegon não desejava que Daeron sucedesse no trono, e vinha fazendo tudo o que estivesse ao seu alcance para minar o apoio do jovem príncipe na corte, já que a lei de sucessão em si era bastante clara e o deixava de mãos atadas. Nesse sentido, a sessão de Blackfire a seu bastardo Daemon representou um momento crucial para seus planos de negar a coroa ao filho legítimo, pois daquele momento em diante, muitos na corte passaram a enxergar a concessão da espada como uma forma velada de transferência da sucessão em si, já que Blackfire havia sido até aquele momento a espada dos reis, e não havia sido brandida por ninguém que não detivesse também o trono de ferro. De todo modo, Daemon parece ter também enxergado o gesto como algo carregado de simbolismo, pois daquele momento em diante, ele decidiu que já não mais seria conhecido como um Woters, sendo agora um cavaleiro e estando de posse da espada mais emblemática na história dos Sete Reinos. Ele se decidiu por aumentar ainda mais a sensação de legitimidade que pairava em torno de si, fundando uma nova casa aristocrática que levaria o próprio nome da lâmina que era agora sua, e foi desse modo que a casa Blackfire passou a existir. O ano 184 após a conquista marcou o início do reinado de Daemon II sobre os Sete Reinos, e ainda que o novo rei se mostrasse sábio, benevolente e justo, a questão da cessão da espada Blackfire a Daemon jamais deixou de causar certo barulho nos bastidores da corte real, com uma crescente facção desafiadora disposta a contestar a legitimidade do governo de Daeron, pautada principalmente pela falta da posse da espada pelo novo rei. Para piorar ainda mais a situação de Daeron, seu pai havia tomado uma atitude drástica em seu leito de morte. Ele havia legitimado de um só golpe de pena todos os filhos bastardos que tiveram ao longo da vida, incluindo aí o próprio Daemon Blackfire, o que apenas serviu para fortalecer ainda mais aqueles na corte que enxergavam o dragão negro, como o jovem viria a ser conhecido, como um candidato mais adequado para assumir o poder após a morte do pai. De qualquer forma, as sementes da rebelião já se encontravam plantadas, as facções na corte real faziam seus movimentos, e tudo o que era necessário era um estopim, um catalisador, um acontecimento que fizesse com que as chamas da guerra irrompessem. No mesmo âmbito de sua legitimação, Daemon se casou com uma estrangeira conhecida como Horen de Tarosh, e em nome dessa união, seu meio-irmão real lhe otorgou algumas terras ao longo da torrente da Água Negra, próximas à capital, e lhe permitiu que ali erigisse para si e para sua casa uma nova fortaleza. A princípio, imagina-se que o gesto do rei tenha se dado por conta de sua natureza generosa, mas é difícil não se imaginar que ele talvez tenha sido motivado, pelo menos em parte, pelo desejo de que Daemon fosse apaziguado por esses novos domínios, e se sentisse satisfeito com eles, diminuindo assim as chances deste se sentir tentado a buscar algo mais vultoso, como por exemplo a coroa de Daeron para si. Contudo, fosse ou não essa parte de sua motivação, o caso é que isso não deu certo, pois no ano 196 após a conquista, partindo dos pretextos de que Daeron seria, na realidade, filho do príncipe Amon, o cavaleiro do dragão, e não de Aegon IV, e que a sessão de Blackfyre havia representado uma transferência da sucessão, Daemon Blackfyre e seus partidários lançaram-se em rebelião aberta contra Daeron II e em nome do Trono de Ferro. A primeira rebelião Blackfyre havia começado. Antes mesmo de partir para a batalha frente de suas forças, o jovem Daemon, então com apenas 26 anos de idade, determinou a criação de um estandarte oficial para sua facção, seguindo a lógica simples que vigorava nos reinos havia muito. Não era incomum que bastardos legitimados ou de alto prestígio adotassem como seus estandartes pessoais os símbolos das casas de seus pais, com suas cores invertidas, sinalizando sua origem ilegítima, como forma de demonstrar ao reino que haviam superado sua mácula de nascença através de seus próprios méritos. E foi seguindo esta lógica que Daemon escolheu como símbolo de sua casa e de sua pretensão o dragão de três cabeças de Targaryen com suas cores invertidas, uma criatura negra sobre um fundo vermelho de sangue. O jovem pretendente queria com isso assinalar e demonstrar aos reinos que ele, ao mesmo tempo, provinha do puro sangue real Targaryen, mas que era também algo novo, independente, autônomo, o fundador de uma nova dinastia real que estava empenhada em tomar do falso rei seu lugar no trono de ferro, assinalando também o surgimento de um novo poder real sobre o Westeros, um muito mais centrado em sua própria figura do que nas tradicionais cores da casa de ascendência valyriada. Daemon desejava mostrar ao continente que, daquele momento em diante, seria ele quem ditaria os rumos de todos os sete reinos, chegando até mesmo a determinar a criação de sua própria moeda corrente, com sua efígie de um dos lados. Tamanha era a determinação de Daemon em se tornar o único rei. No entanto, toda a determinação do mundo não bastaria para pôr Daemon sobre o trono, e de fato, ainda no ano de 196 após a conquista, sua rebelião alcançou seu ponto crítico durante a derradeira Batalha do Campo da Grama Vermelha, onde Daemon e seus filhos gêmeos Aegon e Aemon lutaram com bravura, mas vieram a ser derrotados e mortos pelas forças leais a Daeron e aos Targaryen, colocando um fim precoce à primeira rebelião do Dragão Negro. No entanto, a morte de Daemon em batalha não representou o final das esperanças da casa que ele fundara, pois seu principal comandante e homem de confiança, para além de meio-irmão, Aegor Rivers, conhecido como O Aço Amargo, conseguiu escapar do campo de morte de posse da espada Blackfyre, e não demorou muito até que ele partisse, acompanhado por um pequeno número de rebeldes Blackfyre, dos cinco filhos sobreviventes de Daemon e de suas ao menos duas filhas, para o outro lado do Mar Estreito, onde todos deveriam se reagrupar, se reorganizar e se preparar para retomar a luta em breve, pois Aegor e os demais, ainda que desmoralizados pela derrota, seguiam convictos em seu objetivo de derrubar os Targaryen e de alçar o Dragão Negro de Daemon ao topo dos bastiões da Fortaleza Vermelha em Porto Real, tomando os Sete Reinos em nome do falecido rebelde. A história da casa Blackfyre continuou então em Tarosh, que foi a cidade livre escolhida por Aegor para servir como seu epicentro de operações, enquanto reerguia suas forças e planejava seu próximo curso de ação. No entanto, Aegor logo percebeu que tinha um problema sério em suas mãos, ao notar que, ao longo do tempo que permaneciam ali, diversos cavaleiros e homens de armas que haviam vindo consigo desde os Sete Reinos passaram a se tornar inquietos com a demora para se lançarem de novo à ação, e acabaram por assinar contratos com diversas das companhias livres que disputavam os lucrativos acordos firmados com as cidades livres para lutarem nas terras disputadas. E quanto mais o tempo passava, menores as suas forças se tornavam por conta dessa debandada em massa de seus homens para ingressar as fileiras dos mercenários. Isso fez com que Aegor fundasse sua própria companhia livre, para que seus homens fossem alistados nela, de forma que não pudessem firmar contratos com as outras companhias mercenárias, e foi assim que a Companhia Dourada, que eventualmente se tornaria maior e mais respeitável dentre todas as companhias de Essos, surgiu, embora essa não seja uma história para este momento. Eu contei a história completa desta companhia em um vídeo próprio aqui do canal, que você poderá assistir clicando no link na descrição abaixo. Quinze anos após a chegada dos sobreviventes Blackfyre a Essos, o terceiro dos filhos de Daemon, e o mais velho ainda sobrevivente, que também se chamava Daemon e tinha o que se imaginava ser sonhos de dragão, os sonhos proféticos que acometiam alguns dos mais especiais membros da casa Targaryen, ou que possuíam seu sangue nas veias, se decidiu por voltar a Westeros para dar início à sua própria revolta, objetando tomar o trono de ferro para si em nome de sua família. Aegor, no entanto, tomou a demanda do jovem Daemon como uma busca de tolo, e não tomou parte nela, obrigando-o a viajar sob disface, se apresentando em Westeros como Jon, o violinista. No ano 211, ele participou de um torneio de casamento organizado por Lord Ambrose Butterwell na fortaleza de Alvas Paredes, nas Terras Fluviais, onde derrubou Sir Franklin Frey e Sir Geltri, o Verde, para provar a todos os presentes sua destreza. Na realidade, a coisa toda havia sido organizada como um pretexto pelos partidários do Dragão Negro, para que pudessem reunir suas forças sob o estandarte de Daemon por debaixo dos narizes dos Targaryen. Infelizmente para eles e para Daemon, no entanto, a chamada Segunda Rebelião Blackfyre terminou antes mesmo de se iniciar efetivamente, pois Lord Brendan Rivers, o Corvo de Sangue, um dos principais lealistas Targaryen e o homem responsável pela derrota final das forças de Daemon durante a Primeira Rebelião, era também um exímio mestre espião, e sabia de antemão de todas as maquinações que vinham sendo conduzidas em Alvas Paredes, de modo que não demorou até que ele chegasse à Fortaleza, à frente de uma grande força Targaryen, com o objetivo de prender e executar os líderes da revolta, sufocando-a ainda no birso. Naquele dia, diversos partidários Blackfyre foram mortos, e o próprio Daemon, que havia se autocoroado como Daemon II, foi capturado e levado de volta à capital, para ser aprisionado. Lord Brendan talvez desejasse executá-lo também, para que sua morte servisse como uma salutar lição aos seus parentes que permaneciam em Essos. Mas isso não aconteceu, pois sua morte apenas precipitaria a coroação de um novo pretendente Blackfyre, trazendo os cães traidores mais rapidamente para tentarem uma nova insurreição. No entanto, a estratégia para prevenir o surgimento de mais uma revolta não durou por muito tempo, pois Daemon II morreu durante seu tempo de cárcere na capital, e já pelos idos do ano 219 após a conquista, Aegor já havia coroado o irmão mais jovem de Daemon, Heegon, como Heegon I Blackfyre, e já estava pronto para lançar a terceira rebelião contra os Targaryen, mas dessa vez contando com toda a força e todo o poder da Companhia Dourada em seu apoio. A invasão planejada por Aço Amargo se deu durante o reinado do sucessor de Daeron, Aerys I, um rei fraco e notoriamente desinteressado nos assuntos de estado. Isso muito provavelmente figurou como uma parte das motivações de Aegor para escolher este momento em especial para seu ataque, com o grande general acreditando que Westeros se encontrava então em um momento de vulnerabilidade, o que facilitaria sua missão de colocar Heegon no trono de ferro. O pensamento de Aço Amargo poderia ter se mostrado perfeitamente sensato e verdadeiro se fosse apenas Aerys, a quem ele e seus homens tivessem de encarar. Mas infelizmente para os partidários do Dragão Negro, o irmão mais jovem de Aerys, o Príncipe Mekar, demonstrou-se muito mais resoluto e marcial do que seu real irmão, e não deixaria que uma tal ousadia rebelde permanecesse sem uma resposta à altura. Coube ao Príncipe Mekar liderar as forças lealistas contra a ameaça Blackfyre, lutando lado a lado com seu valoroso filho mais jovem, Príncipe Aegon, para além de seu segundo filho, Príncipe Aerion, que viria mais tarde a ser conhecido como Aerion Chama Viva, ou Aerion o Monstruoso, dependendo de quem contasse sua história. A terceira rebelião Blackfyre assistiu ao segundo embate singular entre os dois meio-irmãos, Brendan e Egor Rivers, que a essa altura eram inimigos jurados de morte, mas nenhum dos dois veio a dar um fim definitivo ao outro, e a questão entre ambos permaneceu de certo modo inconclusiva. Ao final da última batalha da rebelião, Aegon I foi vergonhosamente morto de maneira sorrateira, após ter se rendido e aberto mão de sua lâmina, e a sua mago foi capturado e levado a ferros para Porto Real. Uma vez lá, tanto Lord Brynden quanto o Príncipe Aerion demandaram que ele fosse executado por sua participação em duas das três rebeliões, mas o Rei Aerys surpreendeu a ambos concedendo clemência a Aegor, permitindo que ele partisse em direção ao norte para tomar o negro. No entanto, a Companhia Dourada descobriu, através de seus informantes na capital, a respeito do envio de seu líder para o norte, e aproveitou tal deslocamento para resgatá-lo da custódia dos Homens do Rei, durante a viagem por mar até Atalaia Leste. Desse modo, antes que o ano de 219 seguisse seu curso, Aegor estava de volta a Tyrosh, onde não demorou a coroar o filho mais velho do falecido Higdon como Daemon III, planejando mais uma vez seu próximo curso de ação, e se negando teimosamente a desistir de seu ideal máximo e da perspectiva de vingança contra aqueles que haviam desgraçado sua vida. No entanto, antes que voltasse a pleitear seu lugar como Senhora dos Sete Reinos pelas vias da guerra, a Casa Blackfyre, na pessoa de Aenys Blackfyre, o quinto dos filhos do Dragão Negro, tentaria empreender sua ascensão por vias mais pacíficas e políticas, se aproveitando de um vácuo de poder deixado pela morte de Meikar, que ascenderam ao trono como Meikar I e vieram a falecer sem um herdeiro claro no ano 233 após a conquista. Lord Brynden, que vinha servindo como a mão de Meikar até aquele momento, sabia muito bem que um vácuo no poder real era uma grave ameaça à estabilidade do reino, não apenas por conta dos Blackfyre que continuavam a representar um sério perigo à sobrevivência da Dinastia Real, mas também por tal situação motivar todos os tipos de eventos nefastos como movimentos separatistas, insurreições rebeldes internas, dentre outros tipos. Desse modo, para sanar tal situação o quanto antes, ele convocou ainda naquele mesmo ano um concílio para a escolha de um novo rei para o continente. Durante tal concílio, Aenys enviou uma carta aos delegados e lords, a partir de sua posição de exílio em Essos, colocando adiante sua pretensão ao trono de ferro, tendo ele em suas veias o sangue da Casa Targaryen através de seu pai, e Lord Brynden respondeu a ele oferecendo o salvo conduto para vir a Westeros defender sua pretensão em pessoa. No entanto, logo depois de sua chegada a Porto Real, Aenys foi prontamente capturado e preso pelos mantos dourados, agrilhoado e arrastado até a Fortaleza Vermelha para ser executado por ordem de Lord Brynden, através da decapitação, para que sua cabeça pudesse então ser apresentada a todos os presentes ao concílio, como um aviso a todos que porventura ainda possuíssem qualquer tipo de simpatia pela causa dos rebeldes Blackfyre. Três anos após a execução de Aenys, coube a Daemon III, o mesmo que havia sido coroado pessoalmente por Aço Amargo e liderar a Terceira Rebelião, retornar ao Westeros para uma quarta tentativa de tomada do poder. Ele e suas forças aportaram no gancho de Massey, com uma longa marcha à sua frente até atingirem Porto Real. No entanto, Daemon e seus partidários restantes cometeram um erro grosseiro de avaliação, e sua tentativa de revolta se mostrou como tendo muito menos apoio e adesão popular do que se imaginava a princípio, pois o povo Westeros de maneira geral acreditava que a pretensão Blackfyre ao Trono de Ferro estava liquidada, e que a morte de Aenys em 233 havia marcado o último momento em que os Dragões Negros poderiam ter tido sucesso em sua demanda. Mesmo assim, os Targaryen não ignorariam a ameaça representada pelos Blackfyre, ainda que fosse então menor do que em qualquer outro ponto anterior no tempo. E por isso, o novo rei do continente, Aegon V, o Improvável, que viera a ser o escolhido no concílio de 233, partiu em companhia de seus três filhos e de seu exército desde a capital, para dar batalha a Daemon III e suas tropas. A revolta foi bastante curta, e terminou na derradeira batalha sobre a ponte do Guakevai, na qual Daemon enfrentou Sor Duncan, o Alto, da Guarda Real, e veio a ser morto por ele, fazendo com que seus homens batessem em mais uma humilhante retirada, correndo por suas próprias vidas, os estandartes Blackfyre esquecidos e atirados por sobre a Terra Revolta. A sua mago, no entanto, que estivera presente na força de invasão, conseguiu escapar mais uma vez por entre os dedos dos Targaryen, e recuou mais uma vez com uma diminuta força para o outro lado do mar estreito, retornando às cidades livres. No entanto, dessa vez, a retirada foi mais pesada para Aegon do que das outras vezes, pois ele já contava então com 64 anos de idade, e se sentia tão velho e cansado quanto sua idade sugeria. Ele já não tinha mais dentro de si o ânimo para uma nova tentativa de insurreição, e passaria seus últimos anos de vida servindo junto à companhia mercenária que fundara, morrendo presumivelmente em batalha, em meio às terras disputadas no ano 241. Com a morte de aço amargo, o último grande comandante da primeira rebelião Blackfyre havia partido, mas isso não significava que a casa em si estivesse derrotada totalmente, e ainda haveria tempo para uma quinta e última insurreição. Tal revolta entraria em curso em 258 após a conquista, depois que um distinto e perigoso grupo de líderes mercenários, piratas e criminosos de todos os tipos e calibres se reuniu em torno de uma grande árvore, localizada em algum ponto das terras disputadas de Essos, e se comprometeu solenemente em se apoiar de forma mútua, para que todos fossem capazes de forjar para si reinos em torno daquela porção do mundo, e por sobre as Ilhas dos Degraus, no Mar Estreito. Tal árvore passou a ser conhecida como a Árvore das Coroas, e o grupo juramentado se tornou conhecido como o Bando de Nove. Dentre tais homens, se encontrava o atual líder da Companhia Dourada, Mayles Blackfyre, que havia tomado o controle da companhia após assassinar com as próprias mãos seu primo Damon, alguns anos antes, e que havia também se autocoroado como Mayles I, mas que era mais conhecido de maneira geral como Mayles, o Monstruoso, dada sua horrível deformação de nascença e a existência de um irmão vestigial, cuja cabeça brotava de seu pescoço, dando-lhe o aspecto de uma criatura saída de um pesadelo. De qualquer modo, Mayles usou essa nova base sólida de poder para invadir as Ilhas dos Degraus, um território historicamente disputado entre os reinos de Westeros e as cidades livres por séculos, no ano 260, objetando usá-las como uma plataforma para uma futura invasão final dos Sete Reinos, para tomar para si a coroa que seu ancestral Damon I tanto ambicionara. Naquele momento, Westeros se encontrava sob o governo do vacilante rei Geherrys II, que não era nem um pouco semelhante ao dinâmico I deste nome, mas que nem por isso permaneceria passivo com as notícias sobre a aproximação do mais novo pretendente do dragão negro. Geherrys já havia sido informado sobre as movimentações de Mayles e da Companhia Dourada anos antes, e sabia que eles se aproximavam ambicionando disputar novamente o controle dos reinos. Por isso, ele enviou imediatamente um poderoso exército lealista para interceptar as forças do Bando de Nove, ainda nos degraus, para derrotá-las antes mesmo que tivessem a chance de navegar até a costa de Westeros, onde seria uma ameaça dobrada ao reino. Essa nova guerra, que é interpretada pelos estudiosos como a quinta e última das Rebiliões Blackfyre, é mais popularmente conhecida por um outro nome, a Guerra dos Reis de Nove Moedas, dado o juramento feito pelo Bando diante da Árvore das Coroas dois anos antes de sua explosão. As lutas em si tiveram lugar em terra e nas águas em torno das ilhas, e duraram a maior parte do ano de 260, culminando em um combate singular entre Mayles e o jovem cavaleiro da guarda-real Sor Barristan Selmy, conhecido nos reinos como Barristan, o Ousado, um guerreiro de distinção. Mayles não era nenhum novato nas artes da guerra, e era tido como terrível quando entrava em ação, mas sua luta contra o Cavaleiro Branco terminou com sua morte, e sendo ele o último descendente em linha masculina de Daemon I, considerou-se desde então que sua morte constituiu o final formal da Casa Blackfyre, o momento em que ela se tornou oficialmente extinta, e quando todas as ambições dos partidários do Dragão Negro ainda e restantes caíram por terra. Sor Barristan, de um só golpe de espada, havia garantido a paz de espírito aos monarcas Targaryen que viriam a seguir, se assegurando de que a ameaça do Dragão Negro fosse varrida do mundo. Ou assim se imaginava. De todo modo, a Dinastia Targaryen não demoraria a cair perante uma outra ameaça bastante distinta, a força descomunal e furiosa de Lord Robert Baratyn, o Senhor das Terras da Tempestade, cuja rebelião, iniciada 22 anos após a Guerra dos Reis de Nove Moedas, marcou o final formal do reinado e da Dinastia Targaryen por sobre o continente. Mas não é disso que estamos aqui para falar. O caso é que, enquanto muitos nos reinos acreditavam que, de fato, a morte de Maelys marcou o fim da ameaça Blackfyre, tanto aos Targaryen em si quanto à nova Dinastia Real Baratheon, existem também ainda aqueles em Westeros que acreditam que nem todos os Blackfyre, de fato, se foram com a morte do monstruoso. Afinal de contas, a linhagem da casa Blackfyre pelo lado feminino não veio a ser extinta, o que dá margem a diversas interpretações e histórias que surgem de anos em anos, sobre descendentes perdidos de Daemon I que ainda caminham por entre as sombras, tanto nas cidades livres quanto dentro da própria Westeros, apenas se preparando e esperando por um momento propício para voltarem a erguer alto seus estandartes do Dragão Negro, e para se lançarem mais uma vez em sua persistente luta em nome do poder total nos Sete Reinos. Mas essas conjecturas são um assunto para outro momento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho